Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vá embora, não me deixe na solidão Pois dói demais o meu coração Não vá, não vá É bom demais viver com você Viver ao seu lado me dá prazer Não vá embora, é você que eu tanto quero Tô falando sério, não vá me esquecer Você foi a primeira pessoa que eu me entreguei Pra desfrutar Mas agora já descobri que valeu a pena eu te amar Não vá embora, se você for Me leve com você Não vá embora, se você for Me leve com você Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vá embora, não me deixe na solidão Pois dói demais o meu coração Não vá, não vá É bom demais viver com você Viver ao seu lado me dá prazer Não vá embora, é você que eu tanto quero Tô falando sério, tô falando sério Tô falando sério, não vá me esquecer Você foi a primeira pessoa que eu me entreguei Pra desfrutar Mas agora já descobri que valeu a pena eu te amar Não vá embora, se você for Me leve com você Não vá, não vá embora, se você for Se você for Me leve com você Não vá, não vá embora, se você for Me leve com você Uou, 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 uou Não vá, não vá embora, se você for Me leve com você Correio, para Zé Luiz, com o Dó Maranhão Tá legal, para Lourinho O rei dos clones Tá legal Tchau